Nas primeiras horas desta quinta-feira, um homem de 33 anos foi agredido a facadas e pedradas no Vale do Aço. O que que tá acontecendo? Segundo a polícia, a motivação está ligada a uma dívida de drogas no valor de... R$ 20,00. É, R$ 20,00. O Marcos Lessa tá chegando pra contar pra ele. Ô Marcos, 11, deixa eu olhar direitinho ali. 11,58, daí é bom dia, se é que eu posso dizer com a notícia dessa que você vai trazer. Bom dia, viu Marcos? Oi Nico, bom dia pra você também, pra toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. Pois é, esse crime aconteceu no iniciozinho da madrugada de hoje entre os bairros Esperança e Bom Jardim, aqui no município de Patinga. A polícia militar recebeu denúncia, né, foi informada de que na avenida Orquídea, um homem estaria ensanguentado. Militares foram até o local e encontraram a vítima de 33 anos. A vítima disse para a PM que ela teria feito um acordo, né, com uma outra pessoa. Ele teria penhorado a bicicleta dele em troca de duas pedras de crack no valor de R$ 20,00. Como é, ele demorou, né, repassar esse dinheiro para um possível amigo, o autor, então esse autor veio, o encontrou ali nas mediações da avenida Orquídea e de posse, né, de uma faca, ele deu golpes nessa vítima, né, nesse rapaz de 33 anos que ficou ensanguentado ali na via. Militares entraram em contato com o SAMU, o SAMU foi socorrer essa vítima. Porém, Nico, eles entraram numa confusão tremenda na avenida Orquídea, que durante a briga, essa vítima que estaria devendo aí esse autor, né, essas duas pedras de crack no valor de R$ 20,00, ele conseguiu pegar a faca desse autor e também o golpeou, né, deu golpes também nesse autor. Ambos, né, ficaram feridos ali na avenida Orquídea, foram levados para o Hospital Março Cunha, onde lá receberam atendimento. Eu volto com você, Nico. Confusão é facada de um lado, pedrada do outro, misericórdia.